E aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu já vou agora de começo pedir, quem não é inscrito, se inscreva, deixa seu likezão. E vou estar mostrando um pouquinho aqui do recomeço, né? Esses aqui é o casalzinho de Manon, né? Que eu adquiri, comprei dois, né? E dei sorte de ser casal. Já começaram a ninhar, né? Coloquei o ovo de, os ovinhos de mentira ali, né? Já começaram a montar. Aí eu vou mostrar agora aqui o prata com uma peito branco. Estão ninhando já também. Ela eu peguei ontem. Aí peguei um macho azul também. Tá ali na muda, é novinho. Então eu já comecei com as aves mais, um pouquinho mais avançada aí, né? Porque na criação anterior que eu tive, eu comecei primeiro com os comuns e depois fui avançando nas outras. Então pra mim agora só tá faltando a cor amarela, né? Aí pra dar tudo certo agora. Pra completar a criação. Aí tá aqui o outro casalzinho. Tão na muda também, né? São muito novos. Macho muito bonito. Eu creio que desse casal eu tiro até azul. E desse aqui eu consigo tirar comum. Portador de azul. E azul, né? Aqui nesse casal eu não sei se eu consigo já direto azul, prata. Ou se sai comum também. Mas eu creio que sai mais azul. Esse macho é muito bonito. A primeira muda, né? Deles. Comprei muito novinho. Mas estão aí. Se Deus quiser vai dar tudo certo. As caixinhas estão todas... São as mesmas, né? Mantive. Não perdi a caixinha. Então graças... As gaiolas foram todas, né? Graças a Deus fiquei com essa da época. Que era a minha criadeira dos filhotes. Aí ficou e eu dividi em dois. Aqui tá o outro também. Estão ninhando. E se Deus quiser vai dar tudo certo. Ali é o Zé. O Zé bagunceiro, né? Comeu meu chinelo. Quase acabou com meu chinelo. Né, bagunceiro? Né, bagunceirinho? Vem aqui. Vem aqui, vem. Vem, papai. Vem. Vem aqui. O bagunceirinho. Tá meio arisco comigo. Porque o papai deu-lhe uma cintada nele, né? Tá aqui o Zé bagunceiro. E os bichinhos estão aqui. Graças a Deus. É isso aí. Conforme for atualizando aí. Eu vou postando pra vocês. Vou mostrando, né? E o canal é isso aí agora, né? É os Gold, Diamante de Gold e o Aquário Marinho. Certo? Tá aqui os bichos bonitos. E ali os outros. Quem é aquarista, é... Vai curtir também, né? Porque é uns bichos diferentes, né? É que nem no aquarismo. É umas cores legais. Top, né? E... Quem é passarinheiro, né? Tem o hobby de passarinheiro. Vai curtir os vídeos de aquarismo marinho. Né? Que também é top. É... É demais também. Então tá aí, galera. É... Fiquem com Deus. Deixem seu likezão. Se inscrevam. E... Até o próximo vídeo, tá? Tchau. 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 Tchau, tchau.